E aí galera, aqui é o Dilcinho que tá falando Tô mandando uma mensagem pros ouvintes da FMD A galera do Facebook que curte o site, curte o YouTube, curte tudo Vou mandar um pouco do que rolou aqui com a seleção As músicas que eu fiz lá pra galera, pro Filipão, pros jogadores Eles curtiram pra caramba, vamos nessa? Já que você não me quer mais, vamos nessa Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Pra quem rodou tanta estrada Perdeu uma vez, não atrapalha nada Querendo ou não, já plantei minha semente E vou colher os frutos que brotarem na minha frente Que você quer enganar Eu venho pra distância, mas tenho ponto pra amar Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes Não somos mais inocentes Se o seu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Sabe o que eu queria lá mané É muito bom